AR calor Somebody da minora Seto CJ Seto CJ Seto CJ TURN DOWN FOR WHAT Voy GO 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 Mae Es Y Es Y Y A AA E B E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo abrindo baús Aqui no Clash Royal, rapaziada Estou aqui no meu clã Bruno Clash YouTube Um dos maiores clãs do Brasil E rapaziada, tenho muito orgulho de quem tá lá comigo E hoje, vou abrir os baús aí do Bruninho Clash Moleque top aí Que falou, cara, esse moleque é mó comédia Porque, mano, muita doideira Ele conseguiu baú lendário e épico nas duas contas dele Essa conta que tá no meu clã Tá com baú lendário, um baú épico e um baú gigante Na outra conta dele, a conta secundária Ele também tá com a mesma coisa Que cara, que doideira, mano Que doideira Então fica ligado Que agora nós vamos em busca do lenhador Para o Bruninho Clash, rapaziada Então vamos lá, vamos abrir alguns baús E torcer aí para conseguir um lenhador Para o Bruninho, mano Então vamos lá, vamos agora Começar a abrir aí os baús do Bruninho Vamos lá Ele tem um baú aqui de 7 Vitórias no desafio clássico Então vamos começar abrindo por ele, rapaziada Vamos lá Ouro, mais mega servo Bárbaros, bastante bárbaros Um príncipe Mas vamos lá Vamos em busca do nosso lenhador, rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aqui O que nós vamos abrir agora? Vamos de baú grátis Vamos de baú grátis, rapaziada Ele, lembrando que ele quer um lenhador, mano Então bora lá Vamos abrir Ouro, mais corredor Mais flechas É isso aí Vamos lá Mais um Mais um Ouro Mini P.E.K.K.A Bárbaros É isso aí Vamos lá Vamos abrir aqui O baú da coroa, rapaziada Vamos lá 547 de ouro Mais 3 gemas Mais 15 bárbaros Vamos lá Vamos lá Vamos lá 52 hordas Faltam 3 hordas de servo Para ele poder atualizar para o nível 10 Vamos lá Mais uma 8 mini P.E.K.K.A E a última carta Guardas Também pode ser melhorada para o nível 3 É isso aí Vamos lá Vamos abrir agora os melhores baús Agora o bicho pega, moleque Baú épico Baú gigante E baú lendário Qual será a carta lendária Que nós vamos ganhar neste vídeo Para o Bruninho, rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aqui o baú épico Partiu 2 guardas Mais 3 x bestas E agora temos mais 5 cartas Qual será? Qual será? Vamos lá 5 lançadores Já vai poder colocar no nível 3 aí também Várias possibilidades de evoluções Para o Bruninho aí, rapaziada Então vamos lá Vamos abrir agora o baú gigante Chegou a hora do baú gigante, rapaziada Então vamos ver aí O que o Bruninho conseguiu nesse baú gigante Vamos lá Todo mundo torcendo Ele quer o lenhador, mano Vamos lá Partiu Baú gigante Muito ouro Muito bom Mais 3 cartas ali Temos desbloqueado O golem de gelo Boa, mano Golem de gelo Para o moleque Ele não tinha ainda Primeira carta aí Que desbloqueamos Tem duas cartas Que ele ainda não tem No deck dele Que ele não liberou ainda Que é o dragão infernal E o lenhador Qualquer uma das duas Para mim Estaria ótimo ganhar para eles Liberar uma Liberar uma carta nova Para o Bruninho Clash Mas Como ele disse aí Que é o lenhador Eu vou fazer aí a figa Para dar lenhador na cabeça Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar aí Vamos lá Mais duas cartas Temos Mega Servo Atualizando para o nível 6 ali E a última carta Order de Servos Conseguimos atualizar aí Para ele Para o nível 10 Se ele quiser utilizar Está liberado, rapaziada Vamos ver aqui o deck dele Não utiliza Order de Servos Deve ser por isso Que ele não atualizou ainda Mas está lá Está lá Se precisar Só atualizar, rapaziada E agora chegou a grande hora do vídeo Vamos aí Saber qual a carta lendária É que o Bruninho Clash Vai ganhar nesse vídeo Rapaziada Então vamos lá Todo mundo fazendo figas aí Ah, uma dica Já deixa o seu salve Aqui embaixo Nos comentários Menciona aí O que você quer A respeito do vídeo Troca o vídeo Comigo E os melhores comentários Os comentários que eu escolher aí Vão aparecer No próximo vídeo É isso aí, rapaziada Então fica ligeiro Sempre interaja Manda sua mensagem Porque você pode aparecer Aqui no canal Bruninho Clash É isso aí Vamos lá Agora chega de papagaiadas E vamos para a carta lendária Rapaziada Vamos lá Todo mundo torcendo Vamos lá Que eu quero ficar muito feliz Vamos lá Que eu quero ficar feliz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, monstro Partiu Meu Deus Meu Deus Vamos, vamos, vamos Turn down for more Turn down for more Top, moleque Conseguimos o leitador Pro Bruninho Clash, mano Show de bola Mais uma missão cumprida Aqui com o Bruno Clash Aqui tem sorte, irmão Aqui tem sorte, irmão Show de bola É isso aí, rapaziada Como vocês viram Novamente Dei uma puta de uma sorte Pro inscrito Ele pediu leitador, mano Ele mandou mensagem pra mim E falou Cara, eu tô na pegada do leitador E o que me aparece Leitador, mano Essa é a carta que eu não tenho E sou louco pra ter E eu consegui pro moleque, mano Mas aí Maior orgulho ter conseguido Essa carta pra ele Muito feliz mesmo De ter conseguido E é isso aí, rapaziada Então Já fortalece com aquele like Pra ajudar o canal Já mete aquele comentário Aqui embaixo Se você curtiu Esse vídeo Onde eu consegui O lenhador pra ele Consegui desbloquear O golem de gelo Consegui várias cartas Pra ele poder atualizar Cara, foi top demais Essa abertura de baús Eu gostei pra caramba Se você curtiu Mete aqui seu like Embaixo Se inscreve no canal Não perca tempo Se você não é inscrito Essa é a hora Aqui é canal Da zoeira, moleques Espero que vocês curtam, rapaziada Então é isso daí Nos vemos na próxima Abertura de baús Espero que novamente Conseguindo a carta Que o inscrito pede É isso daí, rapaziada Estamos aí Tamo junto Mete o seu like Comenta Um abraço Fui Tchau